A Secretaria de Segurança Pública divulga balanço sobre violência e criminalidade no Rio Grande do Sul no primeiro trimestre deste ano e também. Moradores e trabalhadores da Vila Cruzeiro em Porto Alegre estão apreensivos com os problemas do bairro. Escola de Ensino Médio realiza aulas de Ciências Humanas e Biológicas ao ar livre. Boa tarde. No Rio Grande do Sul, o número de latrocínios diminuiu no primeiro trimestre, mas o de homicídios aumentou. Ao apresentar o balanço do período, o secretário de Segurança Pública defendeu mudanças na política do Estado brasileiro para enfrentar o tráfico de drogas. Os dados da Segurança Pública revelam que neste primeiro trimestre houve redução de 34% no número de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Em contrapartida, o de homicídio aumentou em 10%. Segundo o secretário Ayrton Michels, 82% dessas vítimas têm antecedentes criminais. E as seis delegacias de homicídios existentes em Porto Alegre dão conta do que ocorre na cidade. Tem resposta eficiente. De cada 10 crimes, em 7 é apresentada autoria. E o secretário admitiu que lutar contra o tráfico de drogas é um desafio constante. O que você gasta no combate à droga? Se nós gastássemos em prevenção, em mídia, em comunicação, em saúde, para a diminuição de pessoas que consumam droga, eu acho que o resultado seria muito melhor do que esse combate que nós temos feito, reiteradamente, sem resultado nenhum. Nós temos que discutir isso, legalizar, colocar isso, que o Estado tenha o controle disso. Nós temos que começar a discutir isso no Brasil. Sobre o presídio central de Porto Alegre, o secretário de Segurança afirma que o governo se esforça para reduzir a superlotação. Outro desafio. O controle no central com 4.500 presos é praticamente impossível. Eu reconheço isso há muitos anos. Nós temos que trazer esses presos, vamos colocá-los em outros, por exemplo, aqui em Canoas, onde nós estamos gerando 2.800 vacas sem superlotação. Aí o Estado vai ter o controle sobre os presos e isso não deverá mais o governo. E moradores da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, estão apreensivos com a violência gerada pelos grupos que disputam o controle do tráfico de drogas na região. A situação alterou a rotina de escolas e postos de saúde. Para garantir segurança, a Brigada Militar intensificou o policiamento. No desenho do aluno, policiais descem de helicóptero e são atacados com balas de canhão. A percepção infantil da realidade da Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre, contradiz a aparente normalidade nas ruas. Os moradores estão com medo. Essa mãe pensa em tirar seus filhos da escola. Elas ficam com medo, apesar de não ser nada com elas, mas elas têm medo e pedem para mim trocar de escola. E eu, como venho trazer e venho buscar, também fico nervosa, apreensiva, que a gente pode, de repente, pegar uma bala perdida no meio do caminho. As professoras vieram na minha sala, nós tivemos uma conversa, elas estão bastante preocupadas. Algumas disseram, relataram que não conseguiram dormir à noite. Elas estão trabalhando bastante preocupadas, elas estão agitadas, as crianças também estão agitadas, estão desenhando o que está acontecendo na Vila. Crianças desenhando armas, tiroteio. As professoras também estão ouvindo relato das crianças e estão bastante angustiadas. Conforme a brigada militar, o policiamento foi intensificado na área com 54 homens do Pelotão de Operações Especiais. E garante que não há toque de recolher imposto pela criminalidade que disputa pontos de tráfico de drogas. Uma vez que essa informação veio através da própria comunidade, que se assustou com essa questão dessa disputa de pontos de tráfico de drogas, evidente que daí nós temos que reforçar esse policiamento. Então, assim, não houve nada que dissesse que teriam que fechar. O que nós estamos fazendo? Reforçando o policiamento para que se estabeleça novamente este equilíbrio. Para esse especialista em segurança pública, a educação é a resposta para mudar a rotina em áreas urbanas violentadas pelo narcotráfico. Grande parte desses meninos que se vinculam ao tráfico acabam se afastando das escolas por volta dos 11, 12 anos de idade. Então, evitar a evasão escolar e especialmente ter uma política pública que pudesse recuperar e trazer de volta esses meninos, disputando cada um deles com o tráfico, é fundamental. As unidades básicas de saúde Cristal e Vila Cruzeiro e a Unidade de Saúde da Família Cruzeiro do Sul abriram normalmente hoje pela manhã para atendimento à população. Ontem, as unidades foram fechadas em virtude da violência entre grupos criminosos da área. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o sistema está sendo monitorado a todo momento e que, em caso de perigo, as unidades serão fechadas para garantir a segurança de todos. O governo do estado realiza a caravana de interiorização pela região noroeste do Rio Grande do Sul, em Santo Cristo. Agora pela manhã, o governo realizou a assinatura do programa Missioneiro. A repórter Silvana Granja tem mais informações. Boa tarde, Marcelo. Agora pela manhã, nós acompanhamos aqui em Santo Cristo duas atividades de grande relevância para a qualificação da educação pública. No primeiro momento, o governador Tarso Genro assinou o programa Macromissioneiro, no qual o governo do estado, em parceria com seis universidades da região, vai desenvolver a formação continuada de professores da educação básica. É um programa inédito, o que conseguiu reunir 86 prefeituras e todas as universidades da região macromissioneira, que inclui missões em região noroeste. Os investimentos são de mais de R$ 1,7 milhão e vão beneficiar cerca de 11 mil professores da rede estadual e mais professores das escolas municipais. Outro investimento aguardado há muitos anos pela comunidade de Santo Cristo foi a entrega, hoje pela manhã, da reforma de todo o telhado e forro da escola estadual Leopoldo Oste. A instituição foi atingida várias vezes por temporais e atende mais de mil alunos. O investimento total da obra foi de R$ 750 mil. Silvana Granja de Santo Cristo para o Jornal da TVS, primeira edição. Quem está cadastrado no programa Nota Fiscal Raúcha e tem pelo menos 100 notas fiscais em seu extrato de compras até o dia 31 de outubro deste ano, terá automaticamente desconto de 5% no IPVA de 2015. Cidadãos que não são proprietários de veículos irão participar de um sorteio extra do programa que conta com mais de 970 mil cadastrados. Valem as compras realizadas a partir de 1º de novembro de 2013. Para saber se o bilhete foi premiado, é necessário acessar o cadastro no site. Veja a seguir, curso qualifica deficientes visuais para o mercado do trabalho e também. Alunos de Ensino Médio vão ao Jardim Botânico em Porto Alegre para vivenciar conteúdos na prática.